Os temores de que a Rússia articule uma nova invasão à Ucrânia têm se tornado crescentes conforme as tropas de Putin se aglomeram na fronteira dos dois países. Por causa disso, os Estados Unidos avaliam a possibilidade de enviar assessores militares, armas e até mesmo sistemas de defesa portáteis. As informações sobre as articulações, ainda de bastidores, foram divulgadas pelo jornal norte-americano CNN. De acordo com a publicação, o Departamento de Defesa do país tem estudado enviar equipamentos que seriam voltados ao Afeganistão e estão sem destino após o domínio do Talibã. Uma parte do governo, porém, estaria receoso de que o envio fosse lido por Vladimir Putin como uma escalada na tensão entre as duas nações. Conselheiros militares estão chegando ao país. Armas estão sendo armazenadas lá, não somente vindas dos Estados Unidos, mas também de outros países da OTAN. Tudo isso, claro, agrava a situação na fronteira, afirmou o porta-vaz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao ser questionado por jornalistas. Além das articulações na fronteira, oficiais dos Estados Unidos também estariam discutindo junto a aliados europeus a possibilidade de impor novas sanções à Rússia caso o país invada a Ucrânia. A conversa com os europeus foi confirmada pela secretária de imprensa de Biden. Em um comunicado divulgado nesta segunda, o Serviço de Inteligência Russo afirmou que as acusações de tentativa de invasão do país vizinho são absolutamente falsas.